Bom dia! Tudo bem com vocês? Ah, espero que sim! Vamos para mais uma aulinha hoje, hoje é sexta-feira. Lembra que nós trabalhamos na pochila rimas? Vocês lembram? Então, agora nós vamos ouvir, vamos ver e ouvir um vidinho falando sobre rimas. Isso mesmo, eu espero que vocês gostem. A tia pegou com muito carinho, combinado? Então, vocês vão ouvir com bastante atenção, depois nós vamos fazer uma listagem no caderninho com as palavrinhas, com as rimas que apareceram nesse vídeo, combinado? Vamos ouvir com bastante atenção, vamos lá então? Olhos e ouvidos nas rimas! As palavras que eu vou rimar, o que será que rima com pão? Estou com fome, vou comer um pão! Atenção, que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar. Atenção, que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar. O que será que rima com panela? Está chovendo, vou fechar a janela. Atenção, que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar. O que será que rima com caliseta? Nenê está chorando, vou pegar a chupeta. Atenção, que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar. O que será que rima com macaco? Vou passear e colocar o meu sapato. Atenção, que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar. O que será que rima com cenoura? A casa está suja, vou pegar a... Atenção, que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar. Atenção, que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar. O que será que rima com cenoura? Atenção, que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar. O que será que rima com cenoura? Atenção, que agora eu vou cantar as palavras que eu vou rimar. O que será que rima com chapéu? Eu vou pintar com o meu pincel. Então, vamos lá. Gostaram do vidinho? Legal, né? Falando sobre rimas, né? Então, agora, meus amores, peguem o diário de classe, tá bom? Coloquem a data de hoje, o nome da nossa escola, o nome completinho de vocês. Pulem uma linha e escrevam. Listagem de palavras que rimam. Nós vamos fazer uma listagem com as palavrinhas que apareceram no nosso vídeo. Então, vamos lá. Mão rima com pão. Cola rima com bola. Panela rima com janela. Camiseta rima com chupeta. Macaco rima com sapato. Cenoura rima com vassoura. Pente rima com dente. Então, vocês podem pausar o vídeo, copiar com calma, tá bom? Então, essas são palavrinhas que rimam. E vamos continuar. Caracol rima com sol. Pintor rima com tambor. E vocês vão ilustrar todas essas rimas que nós escrevemos. Lembrando que todas essas rimas que nós escrevemos aí no caderno foram as rimas que apareceram lá no vídeo. Lembram? Então, meus amores, depois que vocês copiaram, capricharam na letrinha, vocês vão ilustrar. Vão fazer o caracol, o sol, o pintor, o tambor. Vão fazer a janela, a cola, a bola, a chupeta. Então, combinado? E todas as outras palavrinhas que nós aprendemos. Todas as outras rimas que nós aprendemos. Certo? E não se esqueçam de, no final, mandar fotinhas para a tia. Que eu quero ver como ficou. Combinado? Meus amores, um super beijo, um ótimo final de semana. Fiquem em casa, se cuidem e usem máscara. A tia ama vocês. Um super beijo. Tchau, tchau.